Mas tem um outro elemento que eu trago agora num vivo com Mariana Janjá como direto dos Estados Unidos, porque os americanos alertaram Israel sobre uma reocupação de Gaza depois do fim da guerra e se opuseram a esse movimento. Direto de Nova Iorque, Mariana Janjá como já aparece em tela para explicar para a gente a razão desse alerta. Mariana, boa tarde. Oi, Tainá, boa tarde, boa tarde a todos. Tainá, o secretário de Estado americano Antony Blinken na conferência do G7 no Japão endossou, então reforçou essa mensagem dos americanos e disse que Israel não pode reocupar a faixa de Gaza. Então, mais uma vez, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, já tinha dito isso em uma entrevista à CNN, tinha dito também que o Hamas não pode ocupar, não pode ficar mais no comando da faixa de Gaza, mas Israel também não, isso não seria bom nem para Israel, nem para o povo israelense, segundo os americanos, que continuam defendendo que exista uma autoridade palestina ali na região. Isso sempre esteve no discurso dos americanos, inclusive do presidente Joe Biden, e são mensagens que vêm depois da fala de Netanyahu sobre a possibilidade de Israel tomar o controle ali da região da faixa de Gaza. Então, isso já provocou uma resposta imediata dos Estados Unidos, que foi de realmente reforçar esse ponto de vista, que Biden já tinha colocado isso desde o começo do conflito e já chegou a mudar até a postura do governo de Netanyahu. Então, ontem mesmo, a gente teve a fala de um conselheiro sênior de Netanyahu, o Mark Regev, que negou essa intenção de Israel de ocupar Gaza por muito tempo. Ele disse que o plano não é uma ocupação duradoura de Gaza, que pode se esperar algo mais fluido, algo mais flexível, em que seja possível entrar e sair conforme a situação de segurança pedir, exigir. Então, a gente percebe que isso já reflete ali, já existe uma mudança no posicionamento de Israel, tentando esclarecer, dizendo que não é bem assim, o objetivo não é uma ocupação de Gaza, porque isso é algo em que os Estados Unidos insistiram desde o começo, que o objetivo de Israel no contra-ataque seria apenas se autodefender e acabar com o Hamas e nunca submeter Israel a uma ocupação. Então, os Estados Unidos tomam muito cuidado para não apoiar qualquer tipo de frase, de mensagem de Israel que sugira uma ocupação prolongada da faixa de Gaza. Então, por isso, existe toda essa movimentação. Inclusive, o Antony Blinken, nessa viagem ao Japão, para participar da conferência do G7, fez parte ali de um comunicado em conjunto emitido pelos países pedindo por pausas humanitárias. De novo, não é um cessar-fogo, mas é um pedido por pausas humanitárias e um pedido para que Israel respeite a lei internacional, a lei humanitária. A gente separou um trecho do que Antony Blinken disse sobre isso. Vamos ouvir. Em relação ao post-conflicto governança em Gaza, algumas coisas são claras e necessárias. Uma coisa, Gaza não pode continuar a ser runa por Hamas. Isso simplesmente invita uma repetição de 7 de outubro 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 de outubro. É também claro que Israel não pode ocupar Gaza.